Este que é o quinto combate do Nação Ciborgue na sua nona edição Eu vou começar apresentando a atleta do corner, Azul Ela que pesou 66,2 kg, tem 32 anos de idade, 1,54 m de altura Em seu cartel profissional, 12 vitórias, 8 derrotas da cidade do Rio de Janeiro Senhoras e senhores, com vocês, Priscila Tequila Souza E vamos agora, a sua adversária, que está no corner, vermelho Ela que pesou 61,5 kg, tem 1,65 m de altura, 24 anos em seu cartel profissional 6 vitórias, 2 derrotas da cidade de Piraju, São Paulo Lutando por Balneário Camboriú em Santa Catarina Senhoras e senhores, com vocês, Cláudia Leite O árbitro central deste combate é Júnior Silva Ele está programado para 3 rounds de 5 minutos Com uma observação, a atleta Priscila inicia o combate com menos 2 pontos Por não atingir o peso na data de ontem Aí vemos a Priscila com detalhes em verde no uniforme e com detalhes azuis na luva E a Cláudia com o uniforme em preto e branco e detalhes vermelhos Para explicar, pessoal, para a Priscila só interessa a vitória por pontos Ela tem que fazer uma discrepância muito grande em algum dos rounds Que ela tem que conseguir um 10 a 8 Para que ela consiga essa vitória Se a Priscila, se a Cláudia ganhar um round Que seja, ela tem que conseguir Uma vitória muito grande em um round Ou um nocaute ou uma finalização Já vemos a Cláudia em uma posição Defendida pela Cláudia E já vai dominando as costas ali da Priscila Tentou uma tentativa, uma queda um pouco mais arriscada A Priscila, perdão, muito bem defendida pela Cláudia Tentando virar de frente ali a Priscila Trocação franca das duas atletas Mão pesada das duas Tenta mais uma vez essa queda que é chamada de gravatinha É uma das primeiras quedas que você aprende no jiu-jitsu Que você abraça a cabeça, projeta para o lado Quem está vendo o judô nas Olimpíadas, pessoal Essa é uma queda muito originária do judô Mais difícil de executar no MMA Porque não tem o advento do kimono, né? Não tem onde segurar para projetar seu adversário E a Cláudia defendeu muito bem Saindo nas costas da Priscila Agora você vê as duas na tela A Priscila prensando a Cláudia Sai agora, inverte a posição Gosta muito dessas projeções de quadril A Priscila já dá para ver E deu para ver que a Priscila está vindo para o tudo ou nada mesmo Que é isso que ela tem que fazer, que tem que buscar Agora a luta pelo posicionamento na tela Frisando para o pessoal que quem está com as costas na tela Não é que ele está perdendo a luta Mas é uma posição um pouco mais desconfortável Por isso que você vê as atletas brigando muito pelo posicionamento De manter o seu oponente de costas na tela Aí você vê o corner da Priscila Instruindo para ela desistir dessa queda Dessa projeção de quadril Porque a Cláudia já marcou bem Ela abaixa muito o centro gravitacional dela Defendendo muito a posição Ambas atletas trocando joelhada Você vê ela insiste na mesma queda Na mesma posição E acaba tomando uma contraqueda Revertendo, tentando levantar Muito Lá e cá o combate Troca alternância de posições O que a gente chama de scramble na luta Elas estão emboladas as duas É impressionante como não aceitam posição as atletas Né, Erika? Exatamente Fica uma briga de domínio ali na grade Elas invertem posição toda hora A tentativa de queda da Priscila Não está tendo muito sucesso E a Cláudia não conseguiu aproveitar o momento Para ficar ali por cima Vale frisar que apesar do round estar muito equilibrado Nesse momento a Cláudia Ela está vencendo esse round por 10 a 9 Segundo o que foi passado pela organização Em função do corte de peso não ter sido bem sucedido Da atleta Priscila Só um nocaute, uma finalização Ou ela conseguir um 10 a 8 num round Para conseguir Já cai por cima a Cláudia nesse momento Situação não é fácil para a Priscila A Cláudia tem que cuidar com esses dedos Próximos ao olho Senão o juiz vai ter que advertir ela Já se ajeita ali Começa a desferir golpes na região da costela Ali na sessão média Guilherme Doni já Ou João Silva João Silva já puxa a luta de pé Mais uma vez Eu acho que deixou pouco a luta no chão, né Erika? Podia ter deixado um pouquinho mais Para ver o que as atletas iam Exatamente A Cláudia poderia aproveitar ali o ground and pound A Priscila estava amarrando um pouco Mas não tinha nenhum estrangulamento Nenhum golpe ali Eu deixaria a luta rolar mais um pouco no chão Antes de voltar em pé Na minha opinião o árbitro levantou um pouquinho rápido a luta Para o público é bom Quem gosta de ver o circo pegar fogo Ver a trocação, né? Você vê muita troca de joelhada De queda Mais uma bela queda da Cláudia Leite Aí faltando 37 segundos Para o final do primeiro round E agora ela já caiu na meia guarda por cima Uma posição melhor do que da última vez Conquista a meia guarda E é meio ineficiente ali O jeito que a Priscila está agarrando A Priscila na verdade tem que empurrar Tem que repor a guarda Tem que se movimentar Ela está muito atrás no placar E ficar segurando Só é vantagem para a Cláudia Esse triângulo de mão Não é nem uma tentativa de finalização, né pessoal? É apenas uma tentativa de sobrevivência ali no momento Mais uma vez o juiz levanta muito rápido o combate Na minha opinião Porque a Cláudia estava numa posição de vantagem Estava na meia guarda Já estava subindo o quadril Tentando até passar a guarda Não sei se é uma determinação Não sei o que você acha, Érica? Eu acho que o árbitro foi bem rápido Porque ele quase levou uma aqui no final do round Se livrou dessa Mas está bem legal o combate das meninas Eu deixaria a luta rolar um pouquinho ainda no chão Para ver como a Cláudia desenvolver no ground and pound E fica ineficiente essa segurada amarrada da Priscila Ela está atrás no placar Ela tem que tentar finalizar Tem que tentar nocautear Essa é a melhor maneira dela sair Com a vitória desse combate Por decisão vai ficar bem difícil para ela Após esse primeiro round Que se tivesse empatada Se ela tivesse batido o peso Tudo certinho Provavelmente esse round teria sido da Cláudia Porque ela conseguiu duas quedas Foi lá e cá Ela conseguiu sair nas costas no começo Então já estaria fazendo um 10x9 A partir desse momento A não ser que ela faça um round Que seja mais um monólogo Daqueles que a Cláudia nem apareça para lutar no round Só o nocaute ou a finalização Interessam para a Priscila agora Em função dessa boa apresentação da Cláudia no primeiro round E dessa dificuldade de ter batido o peso Apresentada pela atleta da Tim Nogueira Que é uma excelente equipe tradicional do MMA nacional Vamos ver como se discorre o segundo round Você vê Muito estudo Repara como a Priscila abre mais os golpes E a Cláudia bate por dentro em linha Toda vez que a Priscila tenta abrir o golpe Você vê que o treinador da Cláudia já pede para ela boxear justamente por isso Porque no ímpeto de querer nocautear Como a Cláudia sabe que só o nocaute interessa para ela Ela começa a abrir muitos golpes Para carregar mais força, mais pressão Como você vê ela fazendo agora E isso telegrafa um pouco os golpes E acaba conseguindo que a Cláudia conecte um pouco antes De golpes em linha usando o jab e o direto Você vê que ela mexe a cabeça Mais uma vez o jab e o direto Como foi comentado aqui E a Priscila insiste em tentar jogar os cruzados Se pegar é um perigo Pode virar a luta Mas... Mas é loteria né Marcelo? Com certeza Erika É uma loteria mais errada Ela não está porque assim Como ela está muito atrás no placar Porque ela já saiu atrás Ela tem que tentar buscar mesmo Se a Cláudia dormir no ponto Pode ser que ela conecte uma mão E vire a luta em seu favor Mas a Cláudia está se mostrando muito consciente Muito experiente Aliás como todas as atletas Todos os atletas da Astra Fight Que vem do mestre Zulu E do mestre Brigadeiro São muito conscientes Elas jogam o MMA Elas não entram única e exclusivamente Para brigar no sentido De só na disposição Só na emoção Elas entram com um plano Com uma estratégia Que você está vendo Ela ser muito bem implementada Até o momento aqui Exatamente A Cláudia sabe que ela está ganhando Ganhou o primeiro round E ainda com a vantagem dos dois pontos Então agora ela pode ser um pouquinho mais conservadora Porque ela já garante aí a vitória Mais de um round por pontos novamente E se precisar Daí ela tem mais gás Para usar Queimar no terceiro round Já que é a Priscila que tem que correr atrás Está lutando com o regulamento Embaixo do braço E se caso ela A Priscila comece a ficar Muito, muito agressiva A gente já viu que a Cláudia Bota muito bem para baixo No momento em que A atleta busca o nocaute Com o maior ímpeto Então agora Ficou uma situação muito difícil Para a Cláudia Reverter E ainda Além de Para a Priscila reverter E além de tudo A Cláudia chuta muito bem nas pernas Você vê que a Que a Priscila já começa a sentir um pouco a coxa ali E você vê até o corner da Cláudia Incentivando que ela insista no chute nas pernas ali Não se espantem de ver ela trabalhar Olha, como foi falado nas pernas ali Bastante golpes ali E ela tem uma boa envergadura Para usar também a Cláudia, né? Olha, como eu falei Perfeito, carne O momento da queda Na hora que ela fica mais Arisca tentando o nocaute Agora cai por cima Já tenta passar a guarda Cai passada Vazando Bela passagem Vazando o joelho Já fica terminando de base trocada Ali uma posição muito confortável Para bater ali Ajeita Tentando prender ela num crucifixo Onde domina o braço E fica só para Muito difícil a defesa agora Uma situação muito complicada da Priscila Agora, nesse momento Pode dar as costas ali para a Cláudia Que ela já corre para as costas Apesar de não conjecturar os ganchos Ela acha uma posição muito boa Para bater na Priscila De quatro apoios ali Muito guerreira Priscila Levantando Não se entrega de jeito nenhum Vai acabar voltando Para a luta de pé Tentando defender A posição a todo custo E a Cláudia tentando pegar as costas ali Para buscar a finalização Alto nível técnico Está num momento muito difícil ali a Priscila O timing da Claudinha foi perfeito Para entrar ali no double leg Caiu passando Então ela já conseguiu pontuar bastante Esse round E o que complica mais ainda A situação da Priscila Que está aguentando firme Está muito guerreira Mas assim vai ficar difícil ganhar no placar Agora tenta Busca o pescoço ali A Priscila defende Tentando entrar os ganchos ali Pegar as costas A Cláudia A Priscila se defende bem De quatro apoios A Cláudia controla muito bem a posição ali Faltando 20 segundos Para o final do segundo round Agora ficou Muito Muito complicada a situação Da Priscila nesse combate Érica Só o nocaute ou a finalização Porque além de estar com dois pontos Atrás Antes de começar o combate Ela perdeu os dois primeiros rounds Exatamente Só uma finalização Ou um nocaute Para a Priscila sair com a vitória Nesse momento A Cláudia pode ser mais conservadora E usar o timing dela Que está muito bom Para definir depois O combate Assim como a Priscila veio com tudo Para cima dela Tentando definir Ela derrubou no double leg Continua dominando ali por cima E eu acredito que ela vai repetir o segundo round Com certeza Você vê como a estratégia dela está muito encaixada Na distância ela magoa a Priscila nas pernas E bate em linha Obriga a Cláudia a buscar o nocaute Jogando os cruzados E quando ela vem com muito ímpeto Ela abre para tomar a queda Então ela fica de longe tomando chute E controlando Desferindo o chute nas pernas Ou quando a Cláudia busca Quando a Priscila, perdão Ela busca a aproximação Para daí tentar nocautear É o momento da queda Então está muito inteligente A Cláudia está de parabéns até o momento Mas a Priscila não se entrega É uma guerreira Bate muito duro E tudo isso Pode ir por água abaixo Com um golpe da Priscila Que tem a mão muito pesada Vemos o último round Jabeando muito a Cláudia Leite Bem consciente agora Boa combinação da Cláudia Com certeza Ela usa muito golpe reto E muito chute em linha Muito golpe em linha E muito chute nas coxas A Priscila tentou agora Dar uma varrida de perna Bem defendida pela Cláudia E agora está brigando aí na grade Tenta uma queda de sacrifício Agora tem uma base muito boa a Cláudia Já corre para o lado E escuta muito bem o córner A Cláudia Cláudia teve a chance agora De pegar as costas E buscar o estrangulamento O córner optou pela instrução De pedir para ela ficar do lado E dominar a Priscila De quatro apoios Porque não tem muito como arriscar Tentando dominar o braço ali Jogar numa quimura ali Muito guerreira Priscila Hein Erika Priscila segue viva no combate Não desiste das posições Levanta, agarra Tenta derrubar de novo Ela está fazendo certo Tem que buscar aí Finalizar ou nocautear Falta Para Priscila agora A melhor opção seria Desvencilhar nesse momento E não está tentando a queda Porque ela não consegue essa queda Cai numa situação ruim E para ela só o nocaute interessa Seria melhor ela largar da tela E tentar Porque ela tem uma mão muito dura Ela tem uma mão pesada Mas a Cláudia é muito consciente E demorar um pouco Nessa posição de quatro apoio Não é uma boa ideia Porque a Cláudia vai desferindo Aquelas joelhadas no tronco Descansa Vai jogando um ground and pound Que vai minando aí O seu gás A sua consciência Então não é uma boa ideia A boa ideia é ficar muito tempo parada aí Você vê que ela Ela não gasta muita energia Para controlar a Priscila Dessa posição Você vê que ela consegue Economizar um pouco O condicionamento Continua nas costas ali A Cláudia Faltando dois minutos e meio A Priscila também não se entrega Tentando levantar de todo jeito Você vê que ela domina o braço Da Cláudia ali Laçando o tríceps dela Já tentando virar de frente A Priscila já Já põe a mão no chão Para se defender de alguma Ajoelhada A Cláudia Prontamente corre para as costas Essas joelhadas no ciático É para você Minar a movimentação Do adversário Nesse grappling no MMA Nesse corpo a corpo É um xadrez com o corpo Que elas estão jogando Pessoal Cada situação Apresenta novas opções E novos riscos E daí cada atleta Tem o seu A sua chance De se movimentar No tabuleiro Que é esse cage As pessoas que pensam Que a arte marcial O MMA É só disposição E tem muita estratégia Tem muita técnica Para chegar nesse nível Que as atletas estão demonstrando Faltando um minuto e meio Para o final do combate A Priscila já fez Bastante força Foi com tudo Para cima da Cláudia E está começando A pesar a movimentação dela Enquanto a Cláudia Já está mais solta no octógono Encaminhado para a Cláudia Leite Agora A não ser que aconteça Uma catástrofe para ela Esse combate Ela já Tem um domínio Não só Pela performance dela Na luta Mas pelo Lindo chute Pesadíssimo Sentiu a coxa Como é corajosa A Priscila E a Cláudia Muito técnica O Brasil Está muito bem Representado Nessa categoria No MMA nacional Pessoal Você lutava Nesse peso Érica Eu lutava Na categoria 5'2 5'2 E o meu peso Normal é 66 Passava Passava uma fome Para chegar no 5'2 Passava pouco perrengue Pouca sauna Por isso que a gente tem que respeitar muito o atleta de MMA pessoal É uma vida muito sofrida para dar esse espetáculo que a gente está tendo hoje Aqui na edição número 9 do Nação Ciborgue Mais uma combinação maravilhosa da Cláudia É impressionante como ela com a vitória assegurada Continua ativa, continua controlando, faltando 10 segundos Vai para o tudo ou nada agora a Priscila A Cláudia roda Muito consciente E nós temos o final do combate Excelente apresentação das duas atletas Parabéns a Priscila Que obviamente não saiu vencedora Mas fez uma excelente apresentação A Cláudia então nem se fala, né Érica? Vamos agora ao resultado oficial desta Que foi a 5ª luta do Nação Ciborgue Na sua 9ª edição Após 3 rounds Os juízes laterais Pontuaram E a vencedora Por decisão Unânime é Cláudia Leite